Música Música O que é isso? E aí 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 Saado E aí E aí É só E aí Gente, aqui está um pouco de medo de ver a gente. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, o trabalho do ladu está aqui. Para saber o público, não é? Olha aqui, onde está o ladu está? Olha, olha lá. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. é isso aí é isso aí aqui no é 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 que ele 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 que ele 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 Depois, nós não damos dinheiro porque o que ele tiveram. Mas nós nos damos agradecer com a padrão. Nós nos vamos pedir dinheiro para receber dinheiro de hoje. Então, como é que vai? Nós vamos nos dar dinheiro hoje. Estamos aqui hoje. Se você não gostar de ir embora, então, você não vai embora. O que você está? Você vai embora embora. O que é o que vai embora? O que é o que vai embora? Nós não temos nada a ver se falar. Vamos lá. O que vai chegar? Sim, estou chegando aqui. Vamos ir até aqui. Os carros estão aqui. Os carros estão aqui. Os carros estão aqui. Os carros estão aqui. O que vocês? É isso aí. o melhor não é não é não é é se eu se ele 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 O que é isso? É isso aí que é a minha liga Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não.